Bandidos invadiram um poço de combustível aqui em Barra Velha. Levaram dinheiro, levaram celular, levaram mercadoria. E o Moreira, acho que tem uns detalhes pra nós aqui sobre isso aí, né, Moreira? Tudo bem, Moreira? Boa segunda pra você também. Vamos lá? Olá, Nilson. Boa segunda, bom início de semana pra todos que acompanham a tribuna. Isso mesmo, eles estavam em quatro homens, dois ficaram do lado de fora, dois entraram na loja de conveniência ali do poço de combustível. Estavam em um carro. Eles levaram cerca de seis mil reais, todo o estoque de cigarros que podiam pegar ali, o celular do rapaz que trabalha ali no local e fugiram. Os funcionários não conseguiram identificar a placa do veículo que eles estavam utilizando. Apenas souberam repassar pra polícia que era um carro branco. Então, quatro homens, dois entraram, dois ficaram ali na retaguarda e depois fugiram, levando seis mil reais desse estabelecimento. Tudo que podia de cigarro, isqueiro também e o celular do rapaz que estava trabalhando ali. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, já existe suspeita de quem tenha praticado esse crime, mas eles não passaram mais detalhes até que todos sejam localizados e depois detidos.